Música Buenas gauchada, estamos aqui na cabanha coroados no primeiro festival do churrasco falando agora com um dos idealizadores, o seu Dirceu, boa noite seu Dirceu, tudo bem? Boa noite companheiro Old, é um prazer muito grande estar aqui e nós poder falar e divulgar um pouquinho das festas gaúchas e falar um pouco do nosso tradicional churrasco aí que hoje nós estamos fazendo aí uma inovação aí junto com a Vanice e em parceria para fazer o festival do churrasco foi meio assim de repente essa vez, mas o nosso intuito é continuar o ano que vem a gente começou numa parceria aí fazendo alguns churrascos aí e alguns careteiros e o pessoal pedindo, nossa que churrasco é esse, que churrasco bom e aí a Vanice disse, quem sabe nós vamos fazer o festival do churrasco disse, ah vamos nessa, vamos tentar e tal e está saindo numa boa parceria assim Muito bem, então essa ideia surgiu do pessoal querendo mais churrasco você realiza o primeiro então Dirceu e com a expectativa de com certeza nos anos que vem fazer o segundo, terceiro e quantos mais vierem? Eu tenho certeza que a gente começando assim foi um começo, mas foi um começo muito bom hoje eu estou com a Vanice e também me engrandece numa boa parceria trouxe meu CTG, está todo meu CTG em parceria trabalhando junto eu, o Paulo, que é o Capataz Campeiro e todos meus componentes então uma parceria que tenho certeza que vai dar certo e vai continuar que para o próximo ano tenho certeza que vai ser mais Muito obrigado pelas palavras e sucesso Obrigado, muito obrigado pela força e estamos aí para o que precisar muito obrigado pela parceria Estamos aqui agora então com a outra idealizadora do festival do churrasco a Vanice, nos trazendo mais uma iguaria, Vanice Boa noite, tudo bem? Boa noite Então, a Cabanha Coroados, ela tem a questão de trazer e preservar a cultura gaúcha o churrasco, então já é o prato tradicional mas a gente tem resgatado alguns pratos da culinária que por exemplo, então hoje, as pessoas que estão no festival do churrasco vão degustar também a roda de carreta a roda de carreta é um bolinho frito em outras regiões os estudos vão encontrar ela bem gigante, tá? bem grande mesmo que conta os registros históricos que os tropeiros eles levavam com eles só farinha e banha então eles faziam com o que tinham então eles faziam uma massinha, abriam ela no formato de roda de carreta ou também em algumas regiões eles conhecem por orelha de macaco então é um bolinho frito que a gente serve de entrada ou acompanhamentos dos pratos e hoje então vai estar sendo servido antes do jantar é uma receita muito simples a gente já fez algumas adaptações com temperinho, né? pra ficar bem mais gostosa Certo então Ivanice, qual é a expectativa pra esse festival? a gente sabe que por ser o primeiro ano talvez não tenha tanta gente prestigiando mas com certeza é um primeiro passo pra um evento que vai se tornar um sucesso Isso, é um evento que tá dentro do Festival da Primavera organizado também pelo município de Nova Prata então são ações que a gente desenvolve na expectativa de que ela se concretize também outras vezes, né? Essa aqui nós vamos ter um público e pro próximo Festival do Churrasco esperamos que tenha mais ainda, né? e essa cultura do churrasco que seja mantida e assim que a gente consiga também trazer outras formas de assados pra região, né? então que as pessoas tenham essa oportunidade de vir comprar o churrasco comer no bosque com a família, né? de uma forma bem tranquila, bem sossegada também que é o que o espaço da cabanha proporciona Certo então, parabéns pela iniciativa e sucesso Obrigada, obrigada ao Ben Campeiro, né? por estar aqui conosco fazendo parte dessa festa do churrasco Estamos aqui na cabanha coroados no primeiro festival do churrasco um churrasco bueníssimo demais estamos aqui agora com o Olivar, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? pra todos os ouvintes e nós é uma coisa que nós herdemos desde os nossos avós e a gente vem fazendo isso desde quando a gente tinha 13, 14 anos a gente começou e nós temos uma parceria de amigo aí, uma juventude nova que estamos cultivando essa tradição, né? e aí nós pegamos um tipo de corte que na região aqui tem poucos que fazem, né? e muitas vezes a gente se destaca por causa disso, né? e a gente sempre procura fazer o melhor, né? e aí a gente ajuda as entidades, ajuda as capelas a gente trabalha bastante nisso quase todos os fins de semana a gente está fazendo esse serviço, né? Muito bem, e um churrasco então diferenciado? Diferenciado pelo corte, pelo tempero e pela, muitas vezes a tradição até hoje aqui a gente está usando o carvão, né? na nossa capela lá a gente usa lenha mesmo porque é outro sabor ainda também que ajuda pra carne ficar gostosa, né? Muito bem, fiquem então com algumas imagens desse belo churrasco e não deixe de vir prestigiar a próxima edição do Festival do Churrasco na Cabanha Coroada E com as palmas, vamos aí Cinco, ser livre e aí e aí Tchau, tchau. 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 A minha esquerda quero apresentar Maximiliano Ledesma, meu filho, o pai de Juanito. Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse uma mala de garopa, uma bomba já me desse. Queria boinas e alpargatas e um cachorro companheiro, pra me ajudar botas vacas no meu pete só suguero. E ele tem uma tabuada, e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer contas e algum bilhete a escrever. Pra que a filha do seu vento saiba que ela meu bem querer. Vocês? E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Vocês? Tchau. 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 Tchau.